Ela diz assim, que uma amiga dela deixou de falar com ela e não sabe nem porquê. Então, ela sonhou, Alciandro falou que é livramento, né? É livramento, mulher! Ela sonhou com essa amiga que deixou de falar com ela, que ela não sabe nem porquê, dentro do closet dela. Alciandro falou que closet é guarda-roupa, né? Ô, mulher, essa palavra é para dizer só no domingo. Mas hoje é domingo, é mesmo, é? Closete. Oxi, guarda-roupa. É, na época da minha avó era o baú. O bagulho da felicidade é o baú. Closete. Closé é roupa, né? É? É. Sonhei com ela dentro do meu closet. Tentando vestir minhas roupas novas e nas etiquetas também. Isso quer dizer, mulher, graças a Deus que essa mulher deixou de falar com você. Cuidado quando ela voltar a falar, tá? É, porque é uma invejosa. E o sonho está mostrando que ela está tentando vestir suas roupas. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que ela está tentando viver a tua vida. Entendeu, menina? É, o sonho é bem claro. A mulher deixou de falar com ela sem ela saber por quê. Tudo bem. E depois ela sonha com a mulher dentro do guarda-roupa dela vestindo, que é o closet, né? É um quartinho de roupa, né? Tentando vestir as roupas delas e até as etiquetas. Isso quer dizer o quê? Infelizmente, essa menina aí não é sua amiga, nunca foi. E ela deixar de falar com você é até um livramento. Às vezes pode acontecer um inconveniente entre um amigo e outro, mal entendido, né? Tudo bem. Mas o sonho está mostrando que não é uma entendida. Que ela está com inveja de você mesmo. O perigo aí não é ela ficar sem você, sem falar com você, né? É. O perigo aí é ela voltar a falar com você. Eita! É. É o perigo, menina. Aí lascou, que ela é uma invejosa. Bem, ela pode até se transformar, né? Deus transforma os homens. Não é verdade? É, não é, Chiquinho? Nossa, meu gatinho, ele é tão sabido. Ó, o problema é ela voltar a falar com você. Tem pessoas que, graças a Deus, que não falam com nós. É. Mas tem gente que a gente sente saudade, né? Às vezes é um amigo que houve alguma incompreensão, né? A pessoa houve algum treco-treco, algum mal entendido, né? Fuxico, fofoca. Porque a Bíblia diz que a pessoa fuxiqueira separa os maiores amigos, né? Mas também um amigo que acredita em fofoca, sem saber, já fica intrigado. A pessoa conhece a pessoa durante dez anos. Aí, enquanto a fofoca que ela fica intrigada, ele não é amigo, não. Mas, mesmo assim, a Bíblia diz, né? Que o fofoqueiro separa os melhores amigos, né? Ela é crente, ela pode ser o que for, pode ser o que for. Esse negócio de crente não é gente, não. Crente é gente. E gente erra, né? Ela pode ser crente até o talo, até o tronco do talo. Para mim, crente católica, tudo ser humano, é não? É não? Acaba de dizer, sou crente, confia em mim, confia para tu se lascar. Todo mundo que diz isso me lasca. É. Ah, sou crente. É? É. Não. Tem crente bom, crente ruim, católico bom, católico ruim, espírita bom, espírita ruim. Está entendendo? Até o diabo é crente, a senhora está falando. O diabo é crente, o diabo vai dizer, confia em mim, eu sou crente. E é? Confia para tu ver? Às vezes tem gente que é meio doida da cabeça, não tem nem religião, é mais confiável, tá? Esse pessoal tem muita gente embutida aí no meio, se escondendo atrás da Bíblia. Mas não é o caso. O caso é que sua amiga deixou de falar com você sem motivos. Então, se não tem motivo, se tivesse, você ia pedir perdão a ela, né? Mas não tem, então, glória a Deus. Dê o direito dela não falar com você, talvez você faça muito mal a ela, né? Mas aí, esse sonho, mostra que ela tem uma grande inveja. É uma inveja da pílula, viu? Ela está tentando vestir tuas roupas. Ela está tentando tomar tuas etiquetas. É, o sonho revela tudo isso aí. Ok? Mas Deus pode transformar, pode. É? Pois é. Então, dê graças a Deus, tá? E aí, graças à Deus. OK.